Olá, eu sou Estela Freitas e trago agora alguns dos destaques do jornalismo hoje. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou a segunda etapa da adotora de Pajeú em São José do Egito, no sertão pernambucano. A obra vai aumentar a oferta de água na região e atender cerca de 290 mil moradores. O presidente também visitou uma das obras do projeto de integração do Rio São Francisco, em Sertânia. E olha só, na região sul do Brasil, a queda de um meteoro de grande proporção iluminou o céu da Serra Gaúcha e também de Santa Catarina. De acordo com o Observatório Espacial Hellerin-1, esse é o maior meteoro já observado na região. Ele entrou na atmosfera a uma altitude de 100 quilômetros e uma velocidade de 112 mil quilômetros por hora. Impressionante! Outras notícias você acompanha ao longo da programação da Rede TV e também através das nossas redes sociais. Tchau, tchau!